Quem vai mandar muito aqui agora pra gente, vem todo estiloso, é o cantor João Pinheiro! Vem, João! O palco é todo seu! E quem é essa gata que desfila por aí? É do papai aqui, é do papai aqui Aquela boca linda que não dá pra resistir É do papai aqui, é do papai aqui E quem é essa gata que desfila por aí? É do papai aqui, é do papai aqui Aquela boca linda que não dá pra resistir É do papai aqui, é do papai aqui Onde é que ela vai? Ela para o trânsito, ela é demais É uma sereia com os olhos ver, não esquece jamais É um presente que caiu do céu e venderia pra mim Tudo que ela faz é pensando no papai aqui E quem é essa gata que desfila por aí? É do papai aqui, é do papai aqui Aquela boca linda que não dá pra resistir É do papai aqui, é do papai aqui Quando sou carente, ela chega, me abraça e cuida de mim Seus beijos me acendeia, mesmo que eu não queira, não consigo fugir No calor do meu corpo, ela se entrega e não quer mais sair No amor enlouquece, amanhece com papai aqui E quem é essa gata que desfila por aí? É do papai aqui, é do papai aqui Aquela boca linda que não dá pra resistir É do papai aqui, é do papai aqui Ela sabe que quer um encanto e mulher veio pra me ganhar No jogo do amor ela me enfeitiçou com seu lindo olhar Me atirou um veneno e me abraçou antes de eu cair O feitiço virou e ela se amarrou no papai aqui E quem é essa gata que desfila por aí? É do papai aqui, é do papai aqui Aquela boca linda que não dá pra resistir É do papai aqui, é do papai aqui E quem é essa gata que desfila por aí? É do papai aqui, é do papai aqui Aquela boca linda que não dá pra resistir É do papai aqui, é do papai aqui O frio chegou do sul O inverno no coração A lua fugiu do céu Anunciando Um temporal De solidão Provões da escuridão Bombardeando a madrugada Um vento forte e furacão Varreu pra longe A esperança de viver O cisa prevaleceu Nas cores do coração O sol se escondeu Atrás de nuvens negras Sombras nas minhas ilusões A noite não quis passar E um poeta sem assunto Rodava de bar em bar Desabafando Que não dava pra escrever Me diz por que você saiu daqui Levando com você O meu sorriso Você é minha fonte de prazer Minha vontade de viver É o ar que eu preciso Me diz o que é que eu vou fazer aqui Sabendo que está pela cidade Não posso nem pensar em te perder Mas um dia sem você Ai eu morro de saudade O cisa prevaleceu Nas cores do coração O sol se escondeu O sol se escondeu Atrás de nuvens negras Você é minha fonte de prazer Minha vontade de viver É o ar que eu preciso Me diz o que é que eu vou fazer aqui Sabendo que está pela cidade Não posso nem pensar em te perder Mas um dia sem você Ai eu morro de saudade Me diz por que você saiu daqui Levando com você Levando com você O meu sorriso Você é minha fonte de prazer Minha vontade de viver É o ar que eu preciso Me diz o que é que eu vou fazer aqui Sabendo que está pela cidade Não posso nem pensar em te perder Mas um dia sem você Ai eu morro de saudade João Pinheiro Tudo bem? Oi, tudo bem? Que vozeirão, hein? Obrigado, obrigada Parabéns pelo trabalho que você apresentou hoje aqui pra gente Arrasou muito Eu quero acima de tudo agradecer Né? Esse convite Esse espaço Até os espectadores De casa Todo o Brasil A produção Conheço muito essa figura aqui Esse casal bacana Que Deus abençoe sempre vocês Tivemos por muitas e muitas vezes, né? E claro Aqui tem uma personalidade aqui muito forte, né? O homem de mola Não tentou fazer não, né? Eu só faço assim, ó Ah, ele conseguiu, hein? Isso Então, eu quero sim deixar aqui meu carinho, meu abraço Agradecer aqui também, né? Eu venho do Paraná Quero agradecer aqui meu patrocinador Pessoal lá da Lactomil De Serra Nobre do Iguaçu No oeste do Paraná Olha só Eu fico muito feliz com a expansão do programa Um beijão a todos do Paraná Obrigado Direto aqui Como é que é o nome do teu programa? Top de verdade Isso, isso Top de verdade Apresentando os melhores talentos pra vocês Eu pergunto que é a primeira vez Por isso que eu quero agradecer Vai ser a primeira de muitas Isso aí, já vai ser de casa E agora, agora se Deus quiser Agora o mês de outubro João Pinheiro vai estar aí fazendo Uma torneia de shows no Nordeste A produtora que está me levando aí Pro Recife, Pernambuco Olha só Então vou ficar no Recife Maceió, Alagoa João Pessoa, Paraíba E no Aracaju Vou ficar uns 30, 40 dias Trabalhando com os shows pra lá Aí, ó Tá vendo, gente? Corre lá pras redes sociais Pra você acompanhar aí Onde é que ele tá agora? Que ele tá corrido demais Tá famoso Vai fazer o especial? Vamos, vamos marcar o especial aqui Na verdade Eu venho muito a São Paulo Belo Horizonte Goiânia, Paraná E Cuiabá No Norte do Mato Grosso Eu não pago Não tem como falar que não viu esse homem Em algum lugar Que em algum lugar você viu Que ele tá passando por aí, hein? Fique esperto E, ó Pra não perder ele de vista Como a gente te encontra Nas redes sociais E o telefone pra contato? Ó, o telefone pra contato é 0-OPERADORA-45-999-1408-26 Que é levar a João Pinheiro Show E a banda Inverno no Coração Inclusive esse Inverno no Coração aqui Que a minha música trabalha É uma composição do Vinícius Filho da Fátima Leão Então, hoje Eu quero deixar meu carinho Meu abraço E sempre Pra todos os compositores Chico Amado escreve pra mim Vinícius Olha, inúmeros, inúmeros Inúmeros sucessos Por trás desse sucesso Que você apresentou pra gente, né? Sou compositor também, né? Essa primeira aí É do Papai Aqui Que legal é? Olha só Trabalho autoral, hein? Sabe de quem que é? Não É do melhor compositor da dupla Teodoro e Sampaio Jovelino Lopes Rapaz, ele falou É do Papai Aqui Ele falou É do Papai Aqui Achei que era dele É do Papai Aqui o nome da música E na produção também do Teodoro É o pessoal do Teodoro que produz, né? Que produz o meu trabalho Não, mas eu tenho composições aí no trabalho também Pronto No nosso especial Eu vou poder estar falando, entendeu? Fui sucesso no Ratinho Tivemos no Ratinho Foi um sucesso também Vamos estar no Rodrigo Faro daqui uns dias Não vamos É a nossa vida Vai crescer cada vez mais Exato Que isso Tudo de bom, viu? Eu que agradeço mais uma vez São sete anos de programa Sete Isso, que Deus te abençoa Que você sempre possa prosperar Junto com toda essa equipe maravilhosa aqui, ó Amém Que continue Amém, viu? Que música é amor Música é carinho Música é terapia Música é saúde É vida Exatamente É vida É vida Obrigada, viu? Tudo de bom Volte sempre com a gente, João Que Deus abençoe Que Deus abençoe Maravilhoso Comandou, comandou o palco Veio com esse vozeirão todo Comandou o palco